Criando um recibo com a função extenso e a função texto, parte 1. Eu vou aproveitar esses dados que nós já temos aqui, eu vou apagar isso aqui. Vamos colocar aqui em cima, cliente, e aqui valor. Como vamos fazer uma busca automática, aqui nós vamos colocar uma validação de dados. Vamos permitir aqui uma lista, não sei se você lembra de como criar uma validação de dados. E a fonte vai ser estes nomes aqui. Perfeito, ok. Então aqui eu venho e clico já o nome que eu quero. Está vendo? Eu escolho aqui. Eu poderia muito bem ter isto aqui em uma outra planilha, mas já já a gente vai fazer isso. E agora aqui, para retornar o valor automático, nós vamos usar uma função. Que é uma função que eu mostrei no curso básico de Excel, que é a função PROC V. Procura na vertical. Então olha só, eu quero procurar na vertical o valor de quem? De Tiago, ponto e vírgula. Pesquisando em toda esta planilha aqui, ponto e vírgula. Qual a coluna? Em que coluna está? Essa aqui é a coluna 1 e coluna 2. Então o valor está na coluna 2, ponto e vírgula. E aqui eu coloco falso. Falso significa que ele vai retornar o valor exato. Aí está, R$340,00 o valor. Opa, é a página inicial formada de moeda. Se você trocar aqui para a Maria, a Maria ganha R$750,00. O João ganha R$690,00. Pois bem, agora aqui nós vamos começar a escrever. Vamos começar a escrever aqui um recibo. Ó, então vamos lá. Igual, tá? Aí nós temos, não sei se você lembra a regra. Toda fórmula começa com o sinal de igual, né? Ok. Mas quando você for usar texto, caractere, dentro de uma fórmula, vai entre o sinal de aspas. Você precisa abrir o aspas dupla. Então aqui dentro você escreve o que você quiser. E aqui então eu vou escrever. Recebemos de. Bom, de quem? Então simplesmente eu clicaria aqui no E2. Ok? Só que o E2 também não tem um caractere? Tem. Então eu preciso abrir aspas e E2. Só que é o seguinte, ó. Pode ver que já deu tilt aqui. Tá? Recebemos de. Por quê? Até aqui em cima você pode clicar aqui, ó. Tá? Só que pode ver que ele não está dando. Por quê? Esse valor aqui, para não dar isso, nós temos que colocar ele, a regrinha do Excel, entre o E comercial. Então eu pego o E comercial. Aí eu clico aqui. Agora deu certo. Eu fecho o E comercial. E fecho aspas. Ó. Veja bem. O aspas, desde a função C, né? A gente entende que o aspas é caractere. Qualquer texto você vai colocar entre aspas, ok? Então eu abro aspas para escrever o que eu quiser. Recebemos de. Como esse E1, eu não quero que apareça, por exemplo, a palavra E1. A palavra, eu não quero que apareça escrito E1. Eu quero que apareça o conteúdo da célula E1. Então eu coloco entre o E comercial. Tá? É para isso. E o aspas porque o João é um caractere também. Então também preciso colocar. Eu preciso separar disso aqui, tá? Ah, mas eu já abri aqui na frente. Abri. Mas eu preciso separar. Então recebemos. Então recebemos de João. Vai ficar nesse caso aqui. Recebemos de João a quantia de. Ó. Também quero que está aqui. Então novamente eu abro aspas. E comercial. Vou clicar aqui. Fecho aspas. Tá? Vírgula. Então recebemos de João a quantia de 690 reais. Vírgula. Referente. Referente a. Deixa eu ver onde está o meu crase aqui. A prestação. A prestação devida na data. Ponto. E agora fecha o aspas inicial que eu abri aqui na frente. Tá? Vamos ver. Enter. Vamos ver. Não é que eu errei aqui. Aqui, ó. Eu não fechei o e-comercial. Está vendo como o Excel é esperto? Ele já te avisou. Beleza. Recebemos de João, que é o que está aqui. Ah, mas está sem acento. Porque aqui está sem acento, né? Então vamos arrumar aqui. Joção. Pô, cara. Desculpa. Esse meu teclado. Ah, é que está totalmente doido aqui. João. Me perdoe. João. Então agora eu vou escolher aqui. Agora eu posso trocar de novo para o João. Deu certo. E o valor que você trocar aqui, ele troca o nome e já troca o valor. Olha que legal. Tá? Beleza, né? Só que assim, ó. Ele ficou sem, ainda sem o valor de formato de moeda. Então vamos arrumar isso aqui, né? Se ele está sem, nós temos que arrumar. Então como é que a gente vai fazer? Aqui em cima, ó. Depois de a quantia de, tá? Que é onde vem o valor, realmente. Nós vamos usar uma função nova aqui, ó. Que é a função texto. Então eu vou abrir aspas também, tá? Por que é que eu vou abrir aspas? Eu vou abrir aspas porque aqui eu vou escrever o novo texto, né? Então eu vou começar já com e comercial. E comercial que está aqui. Vou escrever texto. Muito bem, abre parênteses. Então olha só. Então o que é que ele vai escrever no formato texto? Ele vai escrever no formato texto o valor que está em E2. Não é isso, ó? Valor que está em E2. Ponto e vírgula. Tá? Texto, olha a fórmula. Valor, formato, texto. Então aqui está o valor. E agora qual o formato do texto que eu quero escrever? 340 reais. O texto já vai escrever, tá? Ele vai escrever 340 reais. Vai escrever. Só que que formato que eu quero que ele escreva? Eu quero que ele escreva no formato de formato de moeda. Ok? Então eu vou abrir aspas e vou colocar máscara de moeda. Nas primeiras aulas do Excel avançado eu mostrei a função de máscaras ali. Como é que funciona. Então a máscara do real, como é que funciona? É R, cifrão. Tá? Espaço. Aí para milhar eu coloco hashtag, ponto. Hashtag, hashtag. O jogo da velha, ponto. O jogo da velha. Isso para o milhar. E para as casas decimais, 0,00. Tá? Fecho aspas que já está aqui. Fecho parênteses que é da função texto. Vou fechar o e comercial que eu abri antes da função texto. E vou fechar aspas que eu abri para a função texto. Aí está. Vírgula referente à prestação devido na data. Então olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui que a gente fez de diferente, ó. Então a função texto é para escrever. Ok? Como ele vai escrever um texto, fica entre aspas. Tá? Que nem aqui, ó. E por quê? Mas por que o aspas? Porque o E2 é uma célula, como a gente fez aqui, e nós precisamos colocar ela por escrito. Então entre aspas. E o E comercial, como eu já falei antes, para dizer que é o valor da célula. Aí o formato de moeda, que é o R cifrão, hashtag, ponto. Jogo da velha, jogo da velha, 0,00. Ok? Aí referente à prestação devida na data. Vou dar um enter. Prontinho. Recebemos de Tiago a quantia de... Tá, 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 tá. Ó. Ó. R$340,00, referente à prestação devida na data. Ok? Agora é o seguinte. Na próxima aula, nós vamos ajeitar esse recibo e vamos colocar também entre parênteses escrito por extenso. E aí vamos usar a função extenso que nós usamos aí na aula anterior, né? Para escrever por extenso o valor também. Ok? Então é isso aí. Fique comigo. Vai ficar bem legal esse nosso recibo. E vejo você no nosso próximo tutorial.